Lewis Hamilton mantém o maior salário da Fórmula 1 mesmo após a renovação, o longo período de renovação, diga-se de passagem, e vamos aqui então falar da matéria do The Sun que traz as informações de quanto cada piloto está ganhando. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui essa lista que saiu já há alguns dias, mas por conta das novidades da Fórmula 1, o vídeo só está sendo postado agora. Nós temos então uma lista com top 10, na verdade nem foi colocado aqui os 20 pilotos, mas um top 10 com o salário já atualizado de 2021. O que você pode reparar na lista, que eu devo estar colocando aí um print para você para facilitar, até porque eu tô com a garganta meio ruim, eu não vou ficar falando demais e também evitar ficar trabalhando demais. Mas você vê que Kimi Raikkonen é o décimo ganhando 3,64 milhões de euros por ano, tá? Essa lista é anual. E você tem Sérgio Pérez, Valtteri Bottas ganhando 5 milhões de euros, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, que era o segundo colocado até o ano passado e diminuiu bem o salário dele, justamente para readequar as novas realidades, né? A nova realidade, melhor dizendo, do mundo. E aí subindo nós temos Ricardo e curiosamente no pódio temos dois pilotos jovens, Leclerc com 10 milhões e Verstappen com 18 milhões. Você vê que a distância de Verstappen para Hamilton é gigantesca. Isso acontece porque as equipes provavelmente já estão pensando na economia de salários, no possível teto orçamentário que deve vir aí para os salários, no caso, né? Já a partir de 2023 ou 2024, isso ainda tá sendo debatido, mas de qualquer forma você vê que tem uma diferença muito grande. Isso também reforça de que Hamilton não vai ficar mais uns 5, 6, 7 anos na Fórmula 1, pelo menos não recebendo esse salário astronômico. A categoria tá se reinventando, ela tá se readaptando, e dá pra ver que a diferença, que é mais que o dobro, do Verstappen com certeza é algo que vai ficar fora da realidade em muito pouco tempo. Mas esse é o ranking, Hamilton continua ganhando bastante se comparado aos seus companheiros de profissão e claro que isso é explicado por ser o piloto com sete títulos mundiais, o recordista de vitórias, etc, e o principal candidato a vencer o título em 2021. Deixa aí a sua opinião, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!